É isso aí. Tá perdido aí, cara? Tá perdido aqui, cara? Tá com uma bucha de três, ele tá com uma bucha de... Ele tá assim, cara. Ai, meu Deus, cara, ele vai jogar depois, cara. Ele tá igual a essa aqui. Nós estamos jogando, cara. Eu até passei, cara. Eu vou jogar, pode jogar? Agora não, tá jogando. Eu vou jogar. Vamos jogar agora, vamos baralhar. Vamos baralhar pra começar o jogo. Não, não tá chegando. Não, não vou ser. Dá licença, nós estamos jogando, você tá atrapalhando o jogo. Desculpa, tá percebendo, não é? Eu não quero que a mãe, viu? Você vai jogar, eu quero jogar. Mano, você tá jogando, cara. Dá licença. Eu vou jogar, ninguém vai jogar. Eu tô atrapalhando o jogo. Olha aí, eu tô embaralhando pra jogar. Agora é que você sai daqui, cara? Eu vou embora. Eu tô atrapalhando. Vai, levanta. Mas não vai atrapalhando o jogo, bora, mano. Ele tem um três de coração preto. Ele tem, ele tem. Ah, ô, ô. Assim não dá. Desculpa, desculpa. Draldo. Desculpa, Draldo. Vai jogar amanhã. Vai jogar amanhã. Ô, 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 pera aí. Ô, 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 ô. Eu vou jogar em casa. Desculpa, tchau. Eu posso ir embora jogar em casa? Tá bom, obrigado. Ô, 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 ô. Eu sou pro próximo. Tá certo? É, faltando um lugar ali. Ele tá com sete de copas. Ele tem um sete de copas. Vai jogar. Vai jogar. Vai jogar. Ó, 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 ó. Calma, aí. Caiu, caiu. Caiu, caiu. Ei. 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 Não, calma. Vai, cumproto. Vai jogar agora. Vai jogar agora. Ei, salão, meu irmão. Isso é louco. Isso é louco. Isso é louco. Isso é doido, bantão. Ai, seus trouxas, zoei mesmo.